O Lamento Estrelas, olhos, pernos, parceiros que vi Rio Verde, cidade adorada Como agora ouvidar-me de ti Rio Verde, cidade adorada Como agora ouvidar-me de ti A lembrança ainda fala em minha alma Os foguetos que ali eu vivi Para longe depois fui levado Amarguras, ó quantas sofri Hoje em plagas e migas estranhas Já não sinto o prazer que senti Rio Verde, meu berço adorado Como então ouvidar-me de ti Rio Verde, meu berço adorado Como então ouvidar-me de ti Sou de Rio Verde há 36 anos Tenho orgulho da minha cidade Rio Verde era praticamente no chão Cidade próspera e abençoada Eu era trabalhador de medição de rote Que hoje eu perco na cidade Que está tudo fechado de casa Eu criei minha filha aqui em Rio Verde E gostaria de parabenizar Pelos seus 175 anos Parabéns, Rio Verde Você está no meu coração Rio Verde, cidade adorada Como agora ouvidar-me de ti Rio Verde, cidade adorada Como agora ouvidar-me de ti A lembrança ainda fala em minha alma Os foguedos que ali eu vivi Para longe depois fui levado Amarguras, oh quantas sofri Hoje em plagas e migas estranhas Já não sinto o prazer que senti Rio Verde, meu berço adorado Como então ouvidar-me de ti Rio Verde, meu berço adorado Como então ouvidar-me de ti Parabéns, Rio Verde, pelos seus 175 anos Parabéns, Rio Verde, pelos seus 175 anos Parabéns, Rio Verde, pelos 175 anos Parabéns, Rio Verde, pelos seus 175 anos